Depois que a gente assistiu a música do N-Rap, muitas pessoas pediram pra gente assistir esse curto aqui, que parece que deu base a bastante coisa do AU, do Scooby-Doo e tudo mais, né? Então, isso daqui na verdade é um vídeo que foi legendado, é um vídeo em inglês, eu não sei se é americano ou se é europeu, eu não sei quem fez isso daqui. Mas eu vou deixar os dois links aqui na descrição, tanto de quem legendou, quanto o vídeo original pra vocês conseguirem assistir lá, tá bom? Bora ver isso daqui. Então é, Velma conhece a original Velma legendado PTBR, o episódio perdido de Velma, tá? Então tá bom. Bora ver isso daqui. Caraca, interessante, hein? É, Velma, você não parece muito bom. É a Velma da série mesmo, né? Will, já cola, já cola. Eu não acredito que isso aconteceu tão rápido. É, Velma, você não parece muito bom. Interessante. Legal, gostei. Ah, tipo os cachorris que falam, I love you. Eu amo todos vocês, mas eu não entendi por que vocês continuam lembrando. Nós fomos solucionados juntos. Foi simples, divertido, mas você começou a descomplicar as coisas. Você sabe, eu nunca realmente pensava disso antes, mas... Por que o Scooby pode falar? Agora que você mencionou, é um pouco estranho. Tipo, eles tomaram consciência do Scooby falar. Caraca. Ah, interessante isso daqui. O que é isso, mano? Cheapers, Velma. Você pode estar em algo. E de repente... O divertido foi terminado. Então eu tomo o que restou. E eu construí você. Eu construí o mundo. E nós voltamos para nossas aventuras clássicas. O que você começou a lembrar. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Ah, interessante, hein? Sim. Foi ficando cada vez pior, né? Foi ficando uma bosta. Mas, estamos no meta agora. Ah! Nunca o problema. Eu sei. Quero saber o certo. A próxima vez. Por favor, não corram. Eu não gosto para pegar. Caraca Nossa, ficou bom Caraca Velho, ficou muito legal Roteiro 10 de 10, tá? Roteiro 10 de 10 isso daqui, viu? Mano, isso ficou muito legal Ficou muito bom, hein? Muito bom Que loucura, cara Essa U aqui ficou legal E ó, sem furos na U Sem furos no roteiro Não tenho nada a reclamar E ó, sem furos na U